Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o OboPlayer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente bonita, estamos aqui de volta na nossa série de Minecraft UFC Temporada futurista, meus amigos, onde estamos como? Vivendo ao lado de uma pessoa que não tá muito avançada no tempo, não Caraca, velho, os caras tão construindo umas construções meio steampunk aqui, muito louco Tem um Among Us aqui, por quê? Por quê? Eu não sei, velho, mas tem um Among Us Bom, gente, estamos aqui hoje em Minecraft UFC, a nossa série porradaria Onde no episódio passado começamos a jogatina da era futurista E se liga só a quantidade de minério que eu já coletei no episódio passado, velho Coisa demais! Inclusive, eu aproveitei também pra fazer a nossa primeira geração de energia que tá como? Torante, moleque, inclusive eu tenho que tirar o carvão porque ela já gerou energia suficiente Quer dizer, mais ou menos, vai? Porque o que eu tô pretendendo fazer hoje é simplesmente uma máquina colossal que vai ser a base do modpack Essa máquina é denominada de Atomic Infuser, que é esse trem aqui que parece um alienígena com três antenas Mano, olha isso, cara, eu vou ter que fazer isso hoje E, velho, vocês podem ver que essa máquina aqui, ela vai gastar bloco, que é uma desgraça Ela tem um formato muito louco, ou seja, vai dar trabalho demais, meu parceiro E se você está animado com o Minecraft UFC futurista, já não esquece, desce aí embaixo, deixa o seu like Se inscreve se você ainda não for inscrito pra me ajudar na divulgação que é muito importante Mano, eu tô tomando fôlego porque eu tô ligado que essa era vai ser tenso, velho Eu não sou um expert em mods futuristas, mas ainda assim eu manjo um pouquinho de um ao outro Vai pô, enderaiô, velho Enderaiô, sindicór salteado Então, bom, se liga só, o primeiro ponto aqui é, vamos fazer mais uma dessa máquina aqui Mais um basic capacitor bank, porque eu vou precisar de muita energia hoje, velho E se liga, pra gente craftar o capacitor bank, basicamente a gente vai precisar desses pereguedetes aqui Que é simplesmente ouro e cobre e outros recursos Mas nada que a gente não tenha, tá de boa Ou, inclusive, antes mesmo de eu pulverizar esse ouro, tem uma paradinha que a gente pode fazer Que é esse rapazinho aqui, ó, quartz grindstone Esse item basicamente serve pra gente pulverizar itens e duplicá-los E, véi, duplicação de minério no Minecraft é muito bom Ó, então, primeiramente, vamos ver exatamente o que ele gasta Basicamente pedra E, mano, o engraçado é que essa maquinazinha aqui, ela é simplesmente a máquina favorita da rapaziada da Stone Gang Porque, se liga, isso aqui é literalmente um moedor de minérios manual É, é, manual Era futurista, hein, rapaziada? Bom, simplesmente a gente precisa colocar essa crunch aqui em cima A gente coloca o nosso ourinho aqui dentro E vamos girar, gira Olha só que automático Olha que futurista essa tecnologia, hein, rapaziada Uau, até parece magia O bom é que, depois de um tempo, o nosso ouro é pulverizado e duplicado, véi Quer dizer, tem uma pequena chance de não duplicar Mas é 90%, então é quase 100%, vai Bom, e com esse ourinho aqui pulverizado, a gente consegue assá-lo ele na fornalha Fazendo assim um íngote de ouro, véi Olha só Ou, inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui Se tem alguma fornalha que é mais ra... Não tem É, não tem E tá na mão, família Aproveitei pra fazer dois Porque isso aqui é literalmente quase como se fosse uma bateria multi-block Se eu colocar aqui, vocês vão ver que elas conectam Olha só Que bonito E agora, ao invés de carregar um milhão A nossa máquina deveria carregar três O problema é que... Ah, agora sim Tá estranho, véi Tá dizendo que tá cheio, mas não tá cheio Enfim, cabe três milhões agora, véi Agora a gente pode botar isso aqui pra funcionar de novo E cara, na moral, véi A gente vai precisar muito dessa energia pra poder fazer tudo que eu quero O meu objetivo hoje é criar essa máquina gigantesca pra gente poder criar uma geração de energia melhor no futuro É engraçado que aqui a gente faz a engrenagem hoje pra só usar a máquina amanhã Mas bom, primeiro processo a gente já fez O próximo é de criar essa máquina aqui, mano Que é a Alloy Furnace Ela vai fornecer pra gente poder criar algumas ligas de minério Por exemplo, bronze, aço, invar, eléctron, dark steel, entre outros Mas o principal que eu quero é o eléctron Que o eléctron vai ser usado nas anteninhas dos bagulhos ali, ó, véi Ó as anteninhas Mano, tem que fazer uma máquina que tenha antena, véi Olha o nível, meus amigos Tá, o bom é que é facinho de fazer A gente vai gastar esse Rave Ingot, que pra poder craftar ele É essa Rave Mix Clump Que é carvão, pedra e madeira É fácil Aí, ó, meu garotinho Finalmente, véi Aproveitei e fiz cinco dessas Alloy Furnace Porque a gente vai precisar Acreditem ou não Bom, deixa eu fazer uma parada aqui Que é de trocar o meu dínamo de lugar, véi Se liga, eu craftei essa Crescent Hammer Que ela é literalmente uma chave de fenda Chave de fenda? Chave de boca, eu acho Não sei, véi Simplinha de fazer E ela serve pra gente desativar esses mecanismos, mano Isso é muito bom Hum, além de desativar os mecanismos Ela também serve pra gente girar algumas coisas Por exemplo, esse baú aqui Eu queria que ele ficasse de costa Aí, ó, tá de costa agora Isso é muito bom, véi Ó, eu vou colocar o meu dínamo aqui Aí eu vou girar ele pra ficar conectado ali Beleza? Com carvãozinho e água Gerando energia pro cara Boa Aí, se liga só Vou colocar esses peregueretes aqui em cima Porque eu acho que eles precisam de energia, na real, né? Nossa, eles não precisam de energia? Meu Deus Fui ludibriado Pô, melhor ainda, véi Eu vou precisar de energia pra depois É bom que a gente estoca Caraca, o pior é que a textura desse item é mó bonitinho, né? Parece um fogãozinho Enfim, eu já vou entupir os meninão de carvão Porque eles precisam assar coisas Ou melhor, misturar coisas E a coisa em específico que eu vou precisar misturar É simplesmente modularium Que é o item, ou melhor, o minério base da nossa máquina gigantesca E, cara, pra poder fazer esse modularium A gente vai gastar lead e osmium Por sorte, são dois minérios que eu tenho a rodo dentro da minha mochilinha, ó, véi Vou pegar um pack aqui, ó, de lead Um packzão de osmium E o próximo passo é ter que multiplicar isso tudo, véi Isso vai demorar muito Não Pô, pelo menos eu vou ficar com o braço malhado, filho Mano, agora é muito simples Basta a gente juntar osmium com lead Que essa mistura vai começar a ser feita E assim nós conseguimos modularium E como eu sou um cara muito legal Eu já fiz vários aqui pra gente só fazer os craftezinhos básicos E é vários mesmo, hein? Olha o tanto que eu já aproveitei pra fazer Cara, isso vai gastar muito recurso Bom, sinceramente, eu acho que a gente tem o suficiente Bueno, eu vou precisar de uns blocos de redstone E vejamos, desse machinic chassis Eu vou precisar, se eu não me engano, 43 blocos Se a gente clicar aqui na listinha A gente consegue ver exatamente a quantidade de recurso que eu preciso Então é, 43 desses chassis Mano, namorado, isso aqui é muito caro, véi E 44, nice Bom, eu ainda vou precisar fazer um controller Que vai diamante, bloco de redstone e ouro Diamante, bloco de redstone, ouro Tá na mão Além do que eu vou precisar dessas três entradas Ou melhor, duas entradas e uma saída Uma entrada de item Uma saída de item E uma entrada de energia Bom, não é muito complexo Mas é meio que um craft de progressão Meio que a gente vai dando upgradezinhos Bonitinhos Até chegar no normal Que é o que eu quero E finalmente, mano As últimas ligas A primeira delas é o nosso Electrum E a outra é o Dark Steel, véi Só que o problema do Dark Steel aqui É que ele é um pouco mais trabalhoso Porque primeiramente eu vou ter que fazer aço Pra isso a gente vai juntar ferro e carvão Steel E depois eu vou ter que literalmente juntar Steel com Obsidian Pra poder fazer o Dark Steel Deixa eu ver Nosso Electrum também já tá top Tá na brasa Ô, o lado bom é que eu coletei Obsidiana Porque eu sabia que eu ia ter esses processos chatos pra ser feito, véi Eu já deixo aqui, ó, bonitinho Já vai colocando aqui Eu espero que isso não demore Uh, vai rápido até GG, mano Bom, agora é só esperar isso tudo ficar pronto E finalmente Eu vou ter todos os recursos Pra poder montar o meu novo bebezinho Cara, na moral Esse é um dos motivos pelo qual Que eu não curto tanto esses mods futuristas e temáticos Geralmente é um monte de craft De processos extremamente complexos Mas finalmente eu tô com todos os itens Todos os recursos que a gente necessitava Pra poder montar o nosso Atomic Infuser Bom, a parte boa é que nesse papelzinho aqui Eu consigo ver as layers E como que eu vou montando por camadas Isso aqui vai ajudar bastante na hora do processo Ou melhor, na hora da montagem Eu só preciso ver exatamente agora Onde que eu vou construir essa parada Eu acho que... Aqui! Mano, eu confesso que ela é menor do que eu realmente achei que ela fosse Bom, tá montada, meninona Agora a questão é Como isso funciona? Ok Blueprint to found Ah, eu tenho que colocar isso aqui? Uh... Caraca, que louco Tá, ok Tá funcionando? Estrutura funcionando Caraca, faz um barulho? Tá, tá dizendo que tá funcionando, né? Na teoria eu coloco o item aqui O item sai aqui Mas eu tenho que fornecer energia por aqui É isto Ok, então o primeiro ponto aqui é Vamos ver se a minha bateria conecta na entrada de energia do mod, véi A gente vai fazer o seguinte Hum... O pior é que eu vou ter que colocar diretão assim, ó Ok? Será que tá puxando? Opa! Tá puxando! Beleza! O problema é que eu não consigo ver a interface Pra saber quanto de energia ele tem estocado Isso é muito bad Se eu consigo acessar aqui Olha, ele guarda 10.000 RF Ou melhor, 10.000 FE Ok, tranquilo Mano, eu real acho que com essa máquina E com a energia que a gente tem estocado Vai dar pra mim poder fazer o item que eu quero Item esse que vai simplesmente permitir Que a gente consiga qualquer minério do mapa É sério Só que vamos lá Ele parece ser muito mágico Porém, ele é uma série de crafts novamente O item que eu tô me referindo É simplesmente a mineradora digital Ou pros mais familiares A digital miner Esse item simplesmente funciona Como o próprio nome diz É uma mineradora que localiza minérios Uma mineradora digital Você seta uma amostra do item que você bem quer Que ela minere E vá, pô Ela minera tudo pra você É óbvio que essa mineração tem um preço E o preço chama-se energia Gasta muita energia Só que pra gente poder fazer uma geração boa de energia Eu vou precisar dela É confuso, eu sei, mas vocês vão entender Primeiro, a gente vai precisar craftar todos esses componentes E por exemplo, esses Atomic Alloy Por exemplo Ou Reinforced Alloy Ou até mesmo Enriched Alloy A gente só consegue fazer nessa máquina que vocês estão vendo É por isso que eu tive que fazer ela de cara E bom, o primeiro processo aqui é Ferro e Redstone Então pega aqui ó Ferrinho Joga na manivela Ferrinho, ferinho, ferinho Mano, o pior é que dá mó preguiça de processar esses ferros aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar pra uns açar aqui normalzinho Tá ligado? Pô, não tá sendo duplicado, mas Tudo bem, né, pô A gente não precisa ser ganancioso, véi Nem todos os minérios precisam ser duplicados Ó, enquanto aqueles ali vão assando Eu vou fazendo esses aqui multiplicarem Aí ó, o primeiro teste que eu quero fazer é Quanto que gasta pra poder fazer um Alloy? Ok? Eu não vejo o processo, ele sai instantâneo? Opa, ele sai instantâneo, mano Mas e aí, quanto de energia será que ele gastou? Putz, pior que eu não sei, véi Tá ó, 41.620 E agora ele tá com 26.620 É, meus amigos, a nossa máquina literalmente gastou 15.000 RF pra poder fazer um item Um item Sendo que o nosso gerador de energia aqui, ele gera incríveis 40 RF por tic Eu tô ferrado, mano Ok, vou botar um pack, vamos ver quanto que ele faz É, foi bom ter energia Bye, bye Até mais logo Não tem mais jeito Acabou Boa sorte São só palavras Não sei o que dizer E o que eu sinto Minha energia de ir embora Vai, pelo menos vai ser uma boa causa Mano, o pior é que nesses processos Eu vou precisar obrigatoriamente de diamante pulverizado E infelizmente eu não tinha Foi graças ao senhor Kutokonitz Que eu consegui esse item Caso vocês estejam curiosos, passa no canal dele É muito importante Vocês vão entender como esse menino já tá avançado Menino tá com sangue nos olhos, rapaziada E se liga só Nosso processo acabou aqui Eu consegui um pack de Richard Alloy Em troco de 1 milhão de RF, véi Que coisa absurda, mano Na moral, muito cara essa máquina O bom é que eu tenho 3 milhões Pelo menos vai dar pra gente repor aqui, ó Põe mais carvãozinho, mano Minha geração de energia é ridícula, véi Na moral Bom, só que aqui entra alguns pequenos, porém Eu já separei alguns craftezinhos que a gente já pode fazer Porém tem outros que eu preciso ponderar Eu preciso organizar Porque os meus diamantes estão contados, véi Eu tenho literalmente 16 e mais 10 Então se liga Outro material que a gente vai precisar bastante É de osmium com redstone Dentro desse mesmo pereguedete Então a gente põe aqui Aqui e ele vai começar a fazer Tipo um chip verde Aí, ó Chip verde E, mano, com o chip verde A gente já consegue fazer esse baúzinho Personal chest E eu também consigo fazer esse trem aqui, ó Steel casing Top! O craft tá saindo da cháula, rapaziada Eu vou precisar desses dois pereguedete aqui também Ué? Fiz um só? Ué? Ué? Ok, bugs Ó como vai Se eu não me engano, eu preciso fazer o hobbit Que gasta dois desses trem aqui Mais alguns outros Tá, esse aqui vai ser um pouco mais hard, vai Ó, vou gastar um chip verde E, bom, aqui os processos começam a ficar um pouco mais embaçados Porque, primeiro, eu vou precisar fazer Refined Obsidiana Que é com pulverized obsidiana mais diamonds Tá, aqui que eu tenho que ser cauteloso Pra não errar a mão, véi Eu vou botar pra fazer quatro Ok? Agora eu vou botar pra fazer dois desse Nice E dois desse Nice Ó o craft como vem Ok? Eu acho que eu já consigo fazer dois desses teleportation core Nice E, mano, vai faltar apenas o robozinho da meiota Que também a gente consegue fazer simples, básico E, mano, se tudo estiver certo Da maneira que eu estou imaginando Eu já tenho todos os itens pra poder montar a Digital Miner Robbity E tá na mão, moleque Digital Miner A mineradora digital Ok, agora a gente só precisa ceder muita energia pra essa parada funcionar E também setar qual minério que a gente gostaria que ela coletasse pra gente E, mano, vamos ver se eu recordo ainda como é que se faz Eu clico aqui em Config New Filter Ordic Aí eu tenho que ver como é que é o ID do mod Minecraft 2.Diamond Or Ou talvez isso seja Diamond Or Diamond Underline Or Save Não vai? Não vai aqui não, velho Aí é sua máquina Como é que bota mesmo? Como é que bota mesmo? Ori Minúsculo Aí o D maiúsculo D Aí D Diamond E vai lá no Orid Dictionary Tá Deu salva É, aí salva Consegui, velho É isso, valeu Consegui sozinho, rapaziada Vocês viram? Eu lembro certinho como é que faz, mano Nem precisei de ajuda Ok, beleza Era Or Diamond Save Beleza, ele já fica setado ali que ele quer o minério em Silk Touch Ou melhor, eu tenho que setar aqui pra ser Silk Touch Aqui ó, Silk Touch Mode On Perfeito E agora é só clicar em Start E ele já começa a mineração de diamante pra gente E olha a minha energia indo pra bala Mas pelo menos a gente tem uma forma eficiente de farmar diamante agora É só questão das nossas máquinas ficarem gerando energias azizais Ou inclusive deixa eu fazer uma gambiarra muito louca aqui Pô, não vai funcionar pra sempre, mas um pouquinho funciona, vai O grande fato aqui é que eu preciso literalmente farmar 3 stacks de diamante Pra gente conseguir fazer uma forma eficiente de energia 100% automática Mas infelizmente eu vou ter que deixar pra fazer isso só num próximo episódio Mas se vocês curtirem esse vídeo estão animados com o Split Futurista Não esquece, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito Mas aí minha gente, de resto é isso, foi nessa Valeu, falows E eu fui E passa no canal do Pedrux